Prestação de serviços, música boa e sorteio de vários prêmios. A centésima edição do Balanço Geral nos Bairros vai acontecer no próximo sábado, no estacionamento do Lago do Município, Avenida Juscelino Kubitschek, em Nerópolis. E atenção! Para concorrer a um ano em compras grátis no supermercado Estático e ao presentão da construção da Irmão Soares, você já pode pegar o seu cupom para participar dos sorteios. No supermercado Estático, do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida, no Garavelo e Setor Bela Morada, tem cupom também na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. Ou nas filiais da Rua S5, no Setor Bela Vista e Avenida Pio 12, no Setor Rodoviário, em Goiânia. E em Nerópolis, os cupons estão disponíveis na recepção da Prefeitura, que fica na Praça Antônio Dutra, número 1, no centro. E quem for ao evento ainda vai poder ter acesso a vários atendimentos médicos, como aferição de pressão, pesagem e orientação de crianças acima do peso e teste de glicemia. Além da emissão de INSS digital e de carteira de trabalho, e distribuição de mudas e adubo orgânico. Tudo pela Prefeitura de Nerópolis. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica, com apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra também se junta à Record TV Goiás nessa grande festa. Os correios também vão abrir processos para a emissão do CPF e dar orientação de DPVAT. A segurança da festa vai ficar por conta da Tectron. E o pessoal da Boa Forma Modeladores vai dar aquela ajuda para quem quer ficar com o corpo perfeito. A Secretaria de Cidadania vai fazer emissão de passaportes do idoso e da pessoa com deficiência, além da carteira do autista. E toda festa boa tem que ter música animada. E o público vai curtir o som de Banda Tora Saia. E a gente se pega de novo na cama, na cozinha e na sala de spa. Amor bem perigo, senhora, pra acabar. O seu corpo no meu e as minhas mãos na sua. E a gente se amando gostoso à luz da lua. Vinícius e Venâncio. O papai já correu no vizinho, pra chamar o robô e titio. Não chegando a pular de contente, lá em casa ninguém mais uniu. Pra lembrar aqueles campeonatos em consiga, ninguém conseguiu. Banda Casa Warship. Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar E Luca e Juan Então meu amor Te peço por favor Vem deitar do meu lado Pra gente fazer amor Tudo apenas começou Aproveitar meu mundo Curte tudo E tem ainda a nova sensação do sertanejo Os Parazim Pra você que separou Mas ainda ama Não tem remédio melhor que uma brama Gerada pra ajuda a aliviar A falta que você sente dela Arthur e Isaac Então não se esqueça É no próximo sábado No estacionamento do Lago do Município Avenida Juscelino Kubitschek Setor São Paulo Em Nerópolis Em Nerópolis Em Nerópolis Em Nerópolis